Olá meus amigos do YouTube, se vocês ainda não me conhecem, eu sou José Luiz da Silva Correia Seja muito bem-vindo ao meu canal, que mostra que é possível manter vocês informados de tudo Como por exemplo, nesse vídeo vou ensinar a vocês como trocar o drive de disquete do tecrado PSR740 da Yamaha Mas é só depois da vinheta! Vou abrir o teclado nessa posição aqui Agora que o teclado já está aberto aqui, vou mostrar para vocês como fazer a troca do drive de disquete Isso aqui é o cabo flat que vem no teclado, então só você desconectar aqui, puxando aqui É a mesma coisa daquele computador antigo que usava disquete, é o mesmo cabo Então aqui é a entrada de energia para o disquete É só você fazer assim, puxar ele um pouquinho para cima que ele já sai Agora é só você desparapusar, aqui estes os parafusos aqui Fazendo isso já pode retirar aqui o drive, é só puxar para trás que ele já sai Olha só aqui Olha só aqui Então aqui vem essa chapinha aqui do lado Então é só você desparapusar essa chapinha aqui e fazer a substituição do drive de disquete Não esqueça a posição Aqui já está o outro driver de disquete que eu vou usar, é um usado também mas funciona Esse aqui está funcionando É só você parafusar aqui a chapinha Essa chapinha aqui é um suporte onde parafusos aqui no local É só você parafusar novamente aqui no outro driver Feito isso já confita a troca do drive de disquete Agora é só voltar para o lugar aqui ó É só você vir com o cabo frete e encaixar novamente Agora é só conectar novamente o cabo no local Cabo frete aqui Aqui você vem com a parte elétrica onde vai acionar a energia no disquete Só engatar aqui Beleza Então foi feita aí a troca Então ficou aí para vocês a dica Vamos fazer a troca do drive de disquete do teclado PSR 740 Agora é só nós fecharmos novamente e ver como ficou o funcionamento Agora que eu já fechei o teclado Vamos ligar o teclado aqui para a gente ver como ficou o drive de disquete Vamos colocar aqui um disquete no drive Para ver como ficou Ficou realmente bom Quando acende esta luz aqui é sinal que o drive de disquete funcionou normal Então é só você acionar aqui ó Neste botão aqui que eu load Já apareceu lá no painel que o disquete já acionou lá Aqui, aqui já estão os ritmos Então é isso aí Ficou para vocês a dica de como fazer a troca do drive de disquete do teclado Yamaha PSR 740 Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês gostaram mesmo já sabem Clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos os seus amigos E é claro, se vocês ainda não são inscritos Não se esqueça de se inscrever Para receber novos vídeos aí na sua casa Valeu e até a próxima E até a próxima